Baixe grátis as novas skins do Mussoumano Game, link na descrição Aqui é o Miranha na rima, vou acabando com a sua cara feia Seu canal tá tão velho que dá pra perceber que tá cheio de teia Vim voando pelos prédios, cheguei até aqui Sou super herói e nas horas vagas sou MC É do aranha verso, mando multiverso, confesso que tu não vem na minha Super herói tudo voa, ele não tem que jogar até inha Só lá da inha, disse que veio pendurado, mas nem tem prédio por aqui Não sei o que é mais falso, você ou os cartuchos de teia que tu compra na Shopee É verdade, mas só compro quando tem prédio grátis, aí fica baratinho Mas mesmo assim faço fama na Marvel, desde o tempo dos quadrinhos Por mim todos tem amor, todos sabem das minhas dores Me respeita, eu faço parte do time dos Vingadores Coitado tá iludido, vive num mundo imaginário Entrou pros Vingadores sim, como estagiário Ele tenta ficar com a Mary Jane, não conseguiu? Tente novamente! É o primeiro herói que eu vi, que já levou três fora E três dimensão diferente Cê tem inveja, porque os meus poderes são minha arma Qual seria seu poder na Marvel? Não fazer a barba, perder é seu karma Sou o primeiro e do segundo Fica rimando aí, enquanto eu salvo o mundo Que salvo o mundo, o quê? Cê não salva nem você É tão incompetente que deixou o Tio Bem morrer A Mary Jane também, parabéns pro Peter Park Pelo menos tu não é a versão do Maranha que só fala Senhor Stark Não fala do Tio Bem, não fala da minha família O assunto é que é rima, e nisso Miran humilha Eu sempre vou tá na tela, porque minha história é bela Não sou igual do Roland, Homem-Aranha Nutella Não importa, eu também mato essa aranha convencida Pode abrir o portal, já peguei o inseticida Se eu ligar pro Octopus, rapidinho você vaza Te matei na batalha, tu fica sem voltar pra casa Toma Tchau